Música Saudações minha gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer um kit pra carregar o meu material de lascar pedra primitivo É um kit que vai ser fabricado utilizando principalmente materiais naturais Eu acho que o resultado vai ser bastante interessante Na verdade eu creio que é um processo mais simples do que parece Então fica de olho aí que eu creio que vocês vão gostar Bom, em relação ao material utilizado Eu tenho aqui uma lã de ovelha Tenho o couro principal aqui que é um couro de boi Tenho pedaços de pedra lascada que eu vou utilizar como lâmina Tenho aqui um apoio de madeira pra poder fazer os furos aqui por cima Tenho um pedaço de chifre de viado que teve a ponta afiada pra funcionar como um punção Sem vai ser utilizada pra perfurar o couro E aqui é a linha corda que vai ser utilizada aí pra fazer a costura Vocês podem observar que a ponta da corda foi saturada com cera pra deixar ela mais rígida Isso aí vai facilitar eu passar a ponta dela aí pelos furos que vão ser feitos no material aí com punção Já que no caso eu não vou usar uma agulha propriamente dito Mas isso aí é basicamente tudo que eu vou utilizar pra produzir esse kit primitivo aí Feito somente com material natural Feito somente com material natural Feito somente com material natural Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já uso essa abertura natural aqui, faço todo o trabalho aqui na palma da mão com esse couro utilizando aí como proteção. Isso aqui vai ser um futuro lascador de pressão. Eu vou colocar um prego de aço desse lado e um prego de cobre desse lado aqui também para facilitar o trabalho aí na hora de lascar a pedra. Tchau, tchau. Espero mais uma vez então que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui foi o Giuliano Toriola. A gente se vê no mato, pessoal. Um grande abraço.